O trabalho que desenvolvi procurou fazer uma problematização e uma análise das dinâmicas colaborativas entre ciência e sociedade civil, entre cientistas e cidadãos, entre centros de investigação e instituições do ensino superior, com organizações da sociedade civil e como é que de alguma forma poderiam desenvolver processos de coprodução de conhecimento que de alguma forma empodrassem cidadãos, as suas comunidades e as suas organizações de representação. Dito isto, aquilo que foi feito foi uma colaboração que envolveu a Associação Portuguesa de Gagos, o Centro de Estudos Sociais, várias escolas de saúde com departamentos de terapia da fala e outras organizações ligadas de alguma forma ao mundo da gaguês e em conjunto desenvolvemos uma indagação coletiva de cariz colaborativo em que pensámos coletivamente o que é que é a gaguês e o que é que é ser-se pessoa com gaguês e de que forma as práticas de cuidado e as práticas terapêuticas poderiam responder de uma forma adequada às necessidades e às expectativas e aos conhecimentos e à experiência das pessoas com gaguês. 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 gaguês.